10 horas e 50 minutos, vamos falar agora de um surto que está ganhando força em alguns estados do país. Surto de sarna, gente. Em Santa Catarina, especialmente ali no litoral norte do estado, a doença contagiou diversas crianças em escolas. Tem mais de 120 casos registrados aí. Vamos ver a reportagem. Santa Catarina, especialmente o litoral norte do estado, está vivendo um surto de casos de sarna. É um ácaro que vai fazer uma infecção na nossa pele. Então, geralmente, 90% das vezes, nós vamos pegar esse ácaro de pessoas. Existe a escabiose, a sarna humana e a sarna do animal. São coisas diferentes. A maioria vai ser humana. Então, uma pessoa passa para a outra. Um contato íntimo de 15 minutos por dia já pode passar a sarna. Então, numa creche que as crianças são pequenas, que a professora pega no colo, por isso que o contágio é tão rápido e para tantas crianças. As unidades infantis trabalham reforçando a higiene dos locais. Florianópolis registrou três casos suspeitos de sarna. Os casos foram identificados aqui no Núcleo de Educação Infantil Costeira do Pirajubaé. Essas crianças já saíram aqui da escola, já estão em casa, afastadas de outras crianças. De acordo com a Vigilância em Saúde, haverá uma vistoria aqui no local, além de uma ampliação na higienização de roupas de cama, cortinas e nos objetos da unidade. Quando a gente começa o tratamento, a gente faz uma troca de roupa de cama, toalha e roupas, sete dias seguidos. Todos os dias? Todos os dias. E alguma coisa quente, ou passar com ferro, ou botar água quente na roupa, ou um pouquinho na secadora. A sarna atinge adultos e crianças, mas nos pequenos é mais fácil de identificar. Um dos principais sintomas é a coceira na pele. Para fazer o diagnóstico, a gente vai ter uma criança com lesões de pele, são bolinhas vermelhas que coçam muito. Então é muito importante. É uma doença de pele, uma das que mais coçam. E a gente sempre procura os contactantes, então quem mora nessa casa e quem pegou. Só que nós adultos temos mais imunidade, então nós fazemos menos lesão. Então é um erro muito comum a gente tratar só a criança e esquecer dos outros que moram na mesma casa. A doença pode ser tratada com cremes à base de permitrina. Logo nos primeiros dias de aplicação, já há diminuição das manchas e da coceira. Jesus amado, que situação. Você vê, você leva sua filha lá para a escola, sua criança, e aí esse surto de sarna, muita gente não sabe nem o que fazer, né gente? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Doutora Renata Violato, que é médica dermatologista, está aqui conosco. Bom dia. Bom dia, é um prazer. Todo nosso em recebê-la. A gente viu na reportagem que a sarna surge a partir de um ácaro. Exatamente, é um ácaro que infecta a nossa pele. E onde que eu entro em contato com esse ácaro? Com outras pessoas e materiais como toalhas, roupas de cama, infectados por outras pessoas. Mas como pode ter começado? É, exato. Porque do nada, né gente? Boa pergunta. É, na verdade é um ácaro, alguém trouxe para o ambiente, né? E foi infectando uma pessoa para outra. Então por isso que a gente fala que é tão importante isolamento dos materiais pessoais de cada pessoa, para não infectar outras pessoas. E no tratamento, a gente fazer o tratamento dos contactantes, que a gente fala. Então, todo mundo da mesma casa e do mesmo ambiente tem que ser tratado. E esse tratamento, ele é feito e repetido depois de uma semana. Doutora, uma dúvida. A sarna, por exemplo, do meu cachorro, caso ele pegue isso, seria a mesma da minha? Não. A sarna animal é diferente da humana, tá? Completamente diferente. Completamente diferente. Essa é uma de transmissão entre pessoas. Eu já tive sarna. Eu acho que eu já tive também, quando era pequena. Quando era pequena. Coça muito. Cola, coça muito. E foi isso, quatro crianças na mesma casa. A gente não sabe de onde veio, mas era uma coceira assim, enlouquecida. É, e essa coceira é mais à noite, normalmente. E a gente vai se ferindo de tanto se coçar. Exatamente. Mas na época, acho que era um pozinho, faz muito tempo. É possível que o tratamento seja feito? Hoje em dia... Eu vi na matéria que é creme, mas... Isso, a gente faz com cremes, existem até comprimidos que a gente pode complementar o tratamento. Ah, é? E você passa a noite... Via oral, mas é um complemento, né? A gente passa a noite inteira com creme, na manhã seguinte, que tem que ficar de 8 a 12 horas na pele. Na manhã seguinte, você acorda, vai tomar um banho, pega toda a sua roupa de cama, sua toalha, e põe pra lavar em água quente, em algum ambiente aquecido, né? Pra matar esses ácaros. Doutora, quanto tempo que ela fica no corpo? Ela fica... Ela pode ficar alguns dias, né? Se tratado em coisa de uns 2, 3 dias, já não tem mais nada. E pode pegar de novo? Pode. Pode ser desfio. Adultos têm mais imunidade, né? Então a infestação normalmente é bem menor, mas pode pegar. Banho frio ou quente? O banho, tanto faz. Pode ser banho mordo, normal. O importante é a lavagem dos pertences ser em água quente. Sabonete específico? Sabonete normal. Até existem sabonetes específicos pra isso, só que eles normalmente recebem, reclam muito a pele. E tem um cheiro ruim. Tem um cheiro ruim e podem fazer uma dermatite de contato. Exatamente. Então o mais importante é você passar o tratamento receitado pelo médico dermatologista, que é o profissional adequado pro tratamento, e você lavar, tomar um banho direitinho, lavar os pertences pra não transmitir. Mas no caso de uma mãe que tá com filho com sarna, pega o tempo todo. Como é que faz pra não ficar um realimentando o outro? Na verdade, a gente indica o tratamento de todos da casa. Independente se tem ou não. Isso. Geral. Não pegou na casa, trata todo mundo. Todo mundo trata, exatamente. Mas aí a mãe, às vezes, trabalha, o pai trabalha, vai ter que sair de licença na médica. É, a gente afasta alguns dias, né, pra não transmitir pra outras pessoas, mas o tratamento é relativamente rápido. Porque senão não resolve, né? Mas por isso que vira surto. Exatamente. Mas você fala em sarna, a pessoa já começa a se coçar. Não, eu tô aqui, ó. Eu vi a Regina se coçando e eu também. E a Regina sempre arranja sarna pra se coçar. Piá tá pronta. Ai, eu tô me coçando, a Michelle tá se coçando. Então, o mais importante é toda vestimenta, roupa de banho, roupa de cama. Lá, nossa. Exatamente. Procurar um dermatologista pra tratar, porque podem ter infecções secundárias, essa coceira pode permanecer por um pouco mais de tempo. E hoje em dia, né, o dermatologista faz procedimentos estéticos, faz tratamentos clínicos. Então, é importante você estar com a sua saúde em dia, pra você não correr outros riscos, mesmo se você for fazer um tratamento estético, sua pele tem que estar íntegra e tratada. Minha situação em Santos tá grave também, né? Pois é, a Prefeitura chegou a suspender a aula lá em Santos, aqui no litoral de São Paulo. E aí a gente vai bater uma bola com o nosso repórter lá, que é o Pietro Falbuon, Falbuon, falei certinho agora, da VTV Santos. Ele tem informações sobre os filhos do cantor Vavá, que moram lá na cidade, pegaram o Sarna na escola, onde 40 casos foram registrados. Pietro, bom dia. Como é que tá esse pessoal todo aí com o Sarna? Bom dia, Michele. Tanto o Davi quanto a Lara, os filhos do cantor Vavá, já receberam atendimento e estão se recuperando. Estou aqui em frente à escola municipal Professora Emília Reis, aonde 40 casos foram confirmados da escabiose, conhecida como Sarna Humana. Entre esses números, 32 alunos e 8 funcionários. E por conta disso, as aulas foram suspensas desde a última sexta-feira até o dia 10 de julho. Coincidentemente, quando se inicia o período de recesso escolar. Nós entramos em contato com a assessoria do cantor Vavá, já que os dois filhos dele estudam aqui na unidade. Mas ele disse que prefere, neste momento, se manter mais reservado por conta do assunto pessoal. Nós também entramos em contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos, que nos informou que todas as pessoas infectadas foram encaminhadas e já receberam tratamento médico nas unidades de saúde aqui de Santos e que a escola vai passar por uma espécie de limpeza terminal, voltada à desinfecção, para quando as aulas regressarem, os alunos possam fazer isso com segurança. Mas chama atenção porque só nessa unidade, cerca de mais de 400 alunos estudam e 40 casos foram confirmados. E aí a Prefeitura informou, né, o pessoal da Secretaria de Educação, que está fazendo uma super limpeza na escola agora. O pessoal recebeu material para fazer, acompanhar de forma remota. Mas olha só o transtorno, gente. Não tem jeito, né? Pegou geral. Pietro, obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você aí em Santos. Grande abraço para todo mundo daí. É isso, né? Contaminou todo mundo, né, doutora? Pegou geral. Menos mal que é período de recesso, porque não é? Se estivessem juntos, talvez fosse pior. Mais fácil de resolver, né? É, já consegue desinfectar o ambiente e parar por aí, né? Gente, vamos conversar agora com a Clara Faria, que é jornalista e também pegou sarna do gato de estimação dela. É isso mesmo, Clara? Bem-vinda. Bom dia, gente. Muito obrigada pelo convite. E eu queria compartilhar com vocês sobre o meu caso. O de início foi o seguinte. Eu sou a louca dos gatos. Eu amo adotar animal. E aí eu vi uma gatinha com espório tricose. E eu falei assim, vou pegar essa gatinha. Só que quando eu abro a caixa que largaram ela na rua, tinha vários gatinhos. Cinco gatos. Dentre eles, a minha gata que eu adotei, que foi a Kira. E aí eu pego essa gata, sem noção que ela podia ter uma outra doença, além da espório. E aí eu levo pra casa. Só que os bebezinhos começaram a sentir muitas coceiras. Muitas. E aí eu comecei a coçar também. E aí eu pensei que era alergia. Só que, na verdade, era sarna. Porque eu tinha contraído da gatinha e dos bebês. Sendo que os bebês, infelizmente, devido a gatinha ter espório, eles aderiram à doença da mãe, que eu levei no veterinário, pra tentar ajudá-la, resgatá-la, voltar a ter uma saúde boa. E aí a gatinha faleceu, infelizmente, não conseguiu suportar a espório, porque largaram ela com os filhotinhos. E os quatro morreram, só sobreviveu a Kira, que é a minha gatinha. E a Kira, eu fiquei cerca de três meses lutando contra a sarna, com a minha gata. E eu fiquei mais tempo até sanar todas as sarnas da minha pele. Só que foram muitas coceiras. E aí a minha médica me passou uma loção, que eu consegui tirar todas as sarnas. Só que como a doutora... Isso que eu ia te perguntar agora, qual o tratamento que você fez? Então, ela passou uma loção e a base de cremes também. O que foi, que me ajudou bastante a retirar todas as sarnas. Só que foi um processo muito difícil, porque a minha gata, como tinha sarna, tinha que ficar todos os dias lavando a minha roupa de cama, porque ela estava na minha cama. Eu tive que parar de deixar ela entrar no meu quarto. E contaminou também a minha mãe. Então, foi todo mundo de casa contaminado de tarna. Eu ia pro trabalho coçando, andava na rua coçando. Só que eu não me importava, porque eu sou a favor da adoção. Então, independente se seja de rua, eu vou adotar quantas vezes for impossível. E se eu tiver que passar novamente por situação, eu vou passar, vou curar, vou tratar. E eu vou ajudar aqueles que precisam. Porque eles não têm culpa, né? Eles não escolheram estar na rua. Mas hoje está todo mundo bem. Você e a gatinha, e sua mãe, e todo mundo. Todo mundo. Só que foi muito triste, porque os irmãozinhos dela morreram, infelizmente. Porque a mãe tinha esporo, foi uma luta muito complicada. E ela foi a única sobrevivente. Só que ela contraiu a sarna e passou pra mim. Clara, obrigado, viu, pelo seu depoimento. E feliz que você esteja bem. Obrigado, um beijo pra você. Obrigada, tchau, tchau. E parabéns pela adoção. Valeu, tchau. Tchau, obrigada. O que pegou da gata, doutora? Então, é um outro subtipo de ácaro, que pode dar também, né? A escabiose, que é o nome da sarna. O mais comum é a gente pegar de humanos, mas mais raramente pode acontecer de animais. Gato e cachorro. Gato e cachorro. Então, pode pegar. Pode, mas é bem mais raro. Normalmente, esses casos que a gente vê... Pode pegar, mas não é a mesma. Isso, exatamente. O que aconteceu, provavelmente, nessas creches foi de transmissão inter-humana, tá? Por isso que foi tão rápida. Mas existem outros tipos de ácaro que podem transmitir de animal pra humano. Não de humano pra animal. De humano pra animal, não. Pelo que eu soube da Clara, ela ficou dois meses tratando. Dois meses. É tempo, hein? Muito, muito. E é um desconforto. E às vezes tem reinfecção, né? Se você não trata, às vezes ficam os ovinhos lá e depois nascem novos ácaros. Então, tem que fazer uma descontaminação direitinho. A rede pública trata, doutora, sabe? Sim, sim. Trata, sim. Oferece todo... Oferece, sim. Doutora, muito obrigado, viu? Obrigado por você ter participado. E estamos fazendo aí uma prestação de serviço pra nossa audiência, porque esse, infelizmente, é um tema que tá rolando e o surto tá acontecendo, né? Pelo amor de Deus, nossa, desesperador. E agora a gente entende o ditado, arruma a sarna pra se coçar. É. Regina, não continua nesse raciocínio. Regina, não continua nesse raciocínio. Ah, não. Agora a gente entende. É fácil, ela vem fácil, né? Porque a lastra incomoda. Nossa senhora. Fica a lição, né? Fica a lição. Obrigada, doutora.